Música Retorno presencial das aulas e o novo ensino médio foram os destaques da prestação de contas da Secretaria de Educação durante reunião virtual com os deputados estaduais. Desde o início de novembro, as aulas presenciais são obrigatórias para todos os alunos no estado de São Paulo. Para receber os estudantes, 99% da rede estadual de ensino passou por adaptação ou manutenção na infraestrutura. Os dados foram disponibilizados pelo secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Além do retorno às aulas, o representante do governo foi questionado sobre o novo ensino médio. Eu costumo dizer que é pedagógico a gente fazer o que gosta e o que não gosta. A vida, para mim, foi muito dura no que diz respeito a eu ter que fazer, por exemplo, desenho geométrico. Eu odiava, mas eu fiz. Mas isso deve ter me ajudado a desenvolver outras competências e habilidades que eu gostaria de ter feito. E o cuidado também com a fragmentação daquilo que a gente defendeu como base nacional, como curricular. Se os alunos que estão saindo do ensino fundamental têm, de fato, uma oportunidade para tomar decisão sobre os itinerais formativos. Se há um material preparado para os professores trabalharem com os itinerais formativos, se esse material existe, como é que ele foi preparado e por quem? Os estudantes da Escola Pública do Estado de São Paulo estão retornando agora para as aulas presenciais depois de 14 meses. Obviamente, a Secretaria deve ter feito um planejamento. Mas, ainda que tenha feito, esse seria, de fato, o momento para a implantação de um novo modelo de ensino médio. O modelo começa a ser implantado de forma gradual a partir de 2022. Para o secretário de Educação, o formato deve estimular a aprendizagem dos alunos. Quando você olha para os países, em geral, o aluno aprende o que há de formação geral básica e vai para aprofundamentos. Lembrando que o termo itinerários formativos, inclusive, ele vem da discussão do Conselho Nacional de 2012. Por exemplo, o aprofundamento de disciplinas eletivas. Isso está no plano nacional. É a primeira estratégia, inclusive, do ensino médio no plano nacional. Então, há um debate, sim, muito significativo. E a maturidade do estudante nesse processo de escolha não se dá do nono para o primeiro ano do ensino médio. O primeiro ano do ensino médio é o ano de acolhimento dentro da escola e de processo de construção disso com o próprio estudante. No encontro, também foram discutidos os critérios para a destinação de recursos suplementares às unidades de ensino por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Existe um estudo, e se ele pode ser compartilhado com a gente, sobre a relação de oferta e demanda de alunos, então, se por acaso existem regiões em que, de fato, tem uma falta grande de vagas e outras regiões onde sobram vagas ou tem uma estrutura muito maior educacional do que necessária em relação ao tamanho da população e à quantidade de alunos. A gente sempre considera o número de alunos, o tamanho, o espaço, a proporção, porque, às vezes, mesmo tendo menos alunos, ela tem que cuidar de um patrimônio muito grande. E outros indicadores, como, por exemplo, de desenvolvimento da própria comunidade. A gente manda mais recursos para as comunidades que mais precisam ou para as escolas que mais precisam. Lembrando que a gente também tem o PDD à demanda, que, em casos de demandas específicas, a escola pode solicitar e a gente mandar um recurso extra para que a escola resolva determinada situação, além desse recurso de manutenção. Por falta de quórum, a Comissão de Educação e Cultura recebeu a prestação de contas de maneira informal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto